Para reforçar o atendimento aos pacientes que sofrem com a Covid-19, o Ministério da Saúde autorizou mais leitos para os estados. Vamos saber os detalhes com a repórter Márcia Fernandes? Ela está lá no Palácio Planalto. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, ao todo são 2.191 leitos de UTI de suporte ventilatório pulmonar para 22 estados do país. Para isso foram investidos 31 milhões de reais. Esses leitos são para aqueles pacientes que não estão com casos tão graves da Covid-19, mas que precisam do oxigênio. Segundo o governo federal, essa medida reforça a rede hospitalar e também o pronto atendimento, além dos prontos socorros que estão trabalhando, atuando tanto durante essa pandemia de Covid-19. E olha, somente neste ano de 2021 já foram autorizados cerca de 4 mil leitos de suporte ventilatório pulmonar, um investimento de 71 milhões de reais. Renata? Tá certo Márcia, muito obrigada pelas suas informações, bom dia pra você!